I love you também Meu Deus das fitas Oi Polux, geral por aqui Hoje eu vim trazer pra vocês Mais um reactzinho E esse vai ser sobre o comeback do Léo Tequion do Vix Não sei se vocês estão acompanhando Se provavelmente já sabem, mas Eu sou muito apaixonada pelo Vix E especialmente pelo Léo, ele é um dos meus Grandes bias, eu ainda não assisti o Vix Porque eu estava me preparando psicologicamente Por esse momento, e eu fiz, por que não trazer Aqui pros Polux, já que eu sei Que eu vou ficar abalada emocionalmente com esse momento Então, né Eu não vou enrolar, né E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos nossos comentários Tá bom, a gente tá trazendo esse estilo novo Pra vocês, então vocês comentem Aí, se vocês querem que a gente continue Se você não, deixa pra lá, Bivers Não fiquei muito animada Pode deixar aí que a gente A gente escuta vocês, hein Enquanto isso, vocês seguem a gente nas nossas redes sociais Tá bom, tá aqui no link da bio E vão lá assistir todos os nossos outros vídeos Se você é novo aqui pelo canal Nós produzimos conteúdos de dança e de K-pop Então não deixe de seguir a gente também, tá bom? Vamos pro vídeo Só de ver essa timeline, eu já tô assim Meu Deus Socorro Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É isso Acho que é uma linda Meu Deus Tá linda Eu acho que é isso Nas costas dele Confusíssimo estou Eu amo você também Velha Ele vai tirar minha sorte lá Vai dar que eu sou apaixonada por ele E eu não tenho pra onde correr Nem como escapar Velha, essa música tá uma delícia Meu Deus Como é que eu posso Ai meu Deus Tô na rebol Tô na rebol Olha pra isso aqui Eu fico, meu Deus Que linda Olha, eu tô apaixonada por essa música Sem condição Sem condição Meu Deus Meu Deus As fitas Meu Deus Meu LR Meu LR Socorro Ai meu Deus Ai meu Deus Que delícia Tem música Sorrisinha dele Velho Não, peraí, peraí Eu preciso de dois minutos Já aprendi a música É isso Boa noite Minha gente O que foi isso? Minha gente O que foi isso? Eu tô apaixonada É isso Boa noite Eu estou apaixonada Tudo que eu tenho pra dizer É que eu estou apaixonada O Léo tá lindo Tudo tá perfeito nesse vídeo Eu não consigo encontrar Um defeito nesse vídeo Não tem, não tem É perfeito Eu tô aqui já, meu Deus Eu vi alguns segundos Alguns trechinhos mínimos Da coreografia E eu já estou Meu Deus Eu preciso disso na minha vida Eu vou precisar assistir Mais uns 30 vezes Pra conseguir chegar Minimamente perto De estar bem E superar isso aqui Eu não vou Tá muito, tá muito Boa Meu Deus Eu tô apaixonada Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer E realmente Eu estava certa Então é isso, gente Vão lá assistir também Tem views no Léo Deem amor pro Léo Tá bom Ele é maravilhoso Ele é um atista incrível Ele merece todo o amor do mundo Tá bom Então é isso, gente Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam de se deixar aí embaixo Se vocês gostaram desse formato de vídeo Então conta pra gente Tá bom Então Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau